Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones e galera, estamos aqui para jogar mais um, né, mais um jogo de que era o Playstation 4 e agora está no Playstation 5 que é o God of War, eu pedi para vocês, olha que jogo vocês querem que eu bote para rodar no Playstation 5 para vocês verem e muitos falaram o God of War, vamos ver se teve alguma melhoria, vamos ver se a gente nota alguma diferença, vamos ver, vamos abrir aqui, eu vou começar um novo jogo, novo save, tá, para a gente ver o início do jogo, só que no Playstation 5, né, a gente já testou o GTA para ver como é que era, o GTA não teve praticamente nenhuma mudança relevante, a não ser realmente os tempos de loading que estão infinitamente mais rápidos, mas aqui, né, vamos ver como é que está, vamos lá, confirmar, ó, isso aqui, eu não lembro, eu não lembro, tá, se tinha isso no, no Play 4, alguém pode comentar aí por favor que eu realmente não lembro, você pode renderizar o jogo 2600 AP com checkerboard, aplica super sempre na resolução caso sua tela não tenha suporte 4K, essa tela não é 4K, a gente vai jogar no 1080 mesmo, mas é interessante ver essa mudança aqui, mas eu não lembro, como falei para vocês, se isso tinha no Play 4, mas priorizar o desempenho é sempre, na minha opinião, a escolha, é, a melhor escolha, e eu gosto assim, né, cada um joga do jeito que quer, olha ele aí, olha o homem aí, o cara de jogo é muito bom, né, meu Deus, deixa eu ver se tem alguma mudança de configurações, vídeo, por exemplo, é, tem isso aqui, né, priorizar desempenho, vibração, vibração na tela, vamos ver se tem alguma diferença na questão da vibração, né, vamos lá, novo jogo, experiência balanceada, vamos lá, Kratos, Ricardo Juarez, God, of War, aaaah, 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 Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Tá bonito pra cacete, hein? Faz um tempo que eu joguei o God 4, mas... O jogo já era lindo, né? Eu acho que agora aqui a gente só viu uma... Bom, leves diferenças, eu imagino. Mas tá muito bonito. O jogo é muito bom, né? Pelo amor de Deus. Pra quem, né, jogou o God 4, saber que os braços dele, né? Ó, Atreus. Entre no barco, garoto. Entre no barco, garoto. Vamos lá. Vamos lá. Ainda quer que eu amarre no barco? Pouco forte o Kratos, né? Durante a árvore desse tamanho aí, com a tranquilidade. Garoto. É o suficiente. Vamos lá. Pai? O que não? Alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Que cara de hora é esse? Guada. Sim, senhor. Eles vão... Esse machado, ele é muito, muito foda, né? Meu Deus. Quero ir pra batalha. Quero ver se o controle do All Sense vai ter alguma diferença, né? Se eles fizeram alguma coisa pra mexer nisso. Já, já aparece os Draugir aí. Graças a Deus que eu tô jogando esse Creed Valhalla agora, né? Então vão ter muita similaridade. Cara, esse jogo... Meu Deus. Eu juro que eu tô arrepiado aqui, cara. Nossa. Ai, mas acho que vem o próximo, né? Falaram que é 2021, mas... Eu tô duvidando dessa data. Bom, tô mandando aqui com ele. Não consigo bater ainda. Eu quero sobreviver a jornada. E aí a gente vai pra montar. A jornada. Depende de você. Cassie. Eu queria saber de vocês. Comentem aí, você que jogou o God of War mais recentemente, se você acha que tá mais bonito, se acha que tá diferente. Comenta aí, tá? A gente pode mexer na câmera e tal. Aqui são as... Os menus e tudo. Mais pegadas? É. Mas são muito redondas. Podem ser de javali. Ótimo. Opa! E agora? Por aqui, garoto. Ah. Pera. Pegadas de cervo. São novas. Por aqui. Por aqui. Caraca, isso aí é um alce mágico, né? O Falco, isso aí é um cervo, é? Pô. Vamos pegar. Pegar o loot, né? Sim, pai. Recursos. Pegar aqui as coisas. Caramba, na moral. Ele quebrou a ponte. Como a gente vai atravessar? Abre espaço. Ué. Você tá falando com o Deus da Guerra, né, meu amigo? Aí, ó. Uau. Vá. Nossa. O que aconteceu aqui? É, galera. Eu usei aqui... Vamos ver na batalha contra os inimigos. Mas, assim, na hora de jogar o Leviathan, eu não senti nenhuma diferença nos gatilhos, não. Eu acho que, sinceramente, a Sony... Deixa eu passar. Só atire. Quando eu disser para atirar. Desculpa. Sem desculpas. Só melhore. Atrás dele. Eu acho que os estúdios, os Playstation Studios, né? Deveriam, já que tem essa retrocompatibilidade e tal. Deveriam ter feito update, todos eles, deveriam ter feito update para os seus jogos para... Botar as funções do DualSense, na minha opinião. Porque quem vai jogar, né, nessa geração, vai já ter esses benefícios. Ó o Draugr aí. É, não... Não tem... É um... É vibração normal. Caraca, esse jogo é lindo demais, cara. Nossa. Tá, realmente, tá muito bonito no Playstation 5 também. Mas não acredito que teve nenhuma evolução muito relevante em relação ao Playstation 4 Pro, digamos assim, né? Escudão. Caraca, é muito maneiro esse jogo, pelo amor de Deus. Ai, quem não jogou, galera, joga, por favor, vai. É muito bom. Eu tô esquivando com bola, porque era assim o nome de aranha. Tenho que me acostumar de novo. É, mas agora a gente libertou, né? É, mas agora a gente libertou, né? Agora a gente libertou. Fazemos o que queremos, sem desculpas. É, né, irmão? Fazemos o que queremos, sem desculpas. Pode devolver meu arco agora? Consegue acertar daqui. Melhor chegar mais perto. Eu fui caçar com a mamãe várias vezes. Mas você nunca quis me levar. Por que agora? Ela queria isso. E... Estava na hora. Ok. Level 2, tá? Vem. É, os efeitos de partícula estão excelentes. Tá tudo muito bom. Cuidado, acerte você. Vamos lá. Aí, ó, o baú aqui. Lembrando, né, que tem essas coisas. Hacksilver. Aí pegamos o defunto, né? E você aí, cara, que pulou a geração do Playstation 4 e tal. Se você for pegar o Playstation 5, cara, não deixa de pegar esse jogo aqui. Não deixa, porque é muito, muito bom mesmo. Pai, olha. Espere o meu sinal. Relaxe. Não veja como um animal. É só um alvo. Esvazie a mente. Mantenha a mira e respire fundo. Consegui. Consegui. Ótimo. Ele... Continua vivo. Sua faca. Não. Termine o que começou. Não. Não. Dá. Não. Eu... Eu... Atreus! Vambora, derrote o Troll! 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 Vambora! Vambora, derrote o Troll! 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 Não quero ouvir sua voz! Vambora, derrote o Troll! Troll! Vambora, derrote o Troll! Vambora! 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 Vambora, derrote o Troll! Vambora! Vambora, derrote o Troll!